Olá, minha vida é Granja Mendes! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje o conteúdo está excelente e a gente vai convidar você a ficar até o final do vídeo. Eu sou o Diego Mendes e esse é o canal Granja Mendes. Bom pessoal, há alguns vídeos atrás nós já tínhamos feito um vídeo sobre formulação de ração de gestação, só que aquela foi uma outra forma de fazer ração de gestação. A gente trouxe agora uma forma mais técnica, mais explicativa para vocês, de um jeito mais didático, para que você entenda e que você tenha uma boa fórmula de ração de gestação para que você faça aí na sua grande, tá bom? A gente vai agora para a tela do nosso computador, onde eu preparei uma apresentação especial para você. Vamos lá? Bora! Bom, agora aqui na tela do nosso computador a gente vai falar um pouco sobre ração de gestação. Primeiro a gente precisa entender um pouco sobre suinocultura moderna. O que é a suinocultura moderna? Na verdade, qual o objetivo? O objetivo da suinocultura moderna é melhorar a quantidade e qualidade da carne produzida pela matriz por ano ou enquanto ela viver com o menor custo possível. Inicialmente, é garantir que a matriz produza um bom número de leitões por ninhada por ano ou enquanto ela viver. A nutrição e o manejo adequado durante a gestação são essenciais para que isso aconteça. Então, esse é o objetivo da suinocultura moderna. É garantir um melhor desempenho, é garantir uma carne de qualidade, é garantir uma boa ninhada com o melhor número de ninhadas por matriz. E o manejo e uma boa nutrição são essenciais para que isso aconteça. Então, é importante que você tenha um programa de nutrição das suas matrizes para que elas possam ter um bom escório corporal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Para que ela possa ter um bom desempenho e, consequentemente, uma boa ninhada de leitões. Na gestação, quais são as metas da gestação que a gente pode observar? Alimentar a matriz para que ela tenha um parto de pelo menos 14 leitões de qualidade, conseguir um aumento de peso corporal e da espessura do torcínio, assim como atingir uma condição corporal, de 3,5 no dia do parto. Então, é importante esse programa de alimentação que você tenha uma boa gestão da sua ração e entenda as fases da gestação para que você consiga fazer a sua matriz atingir uma boa condição corporal para que ela tenha um bom número de leitões no parto. Então, aqui uma pequena representação do que nós chamamos de escório corporal. Então, as necessidades nutricionais das matrizes sofrem muitas alterações durante a gestação e o programa de nutrição deve suprir essa necessidade. Por isso, precisa-se de uma alimentação por fases. Então, o ideal é que a sua matriz esteja aqui, entre 3 a 3,5 de condição corporal para que ela tenha um bom desempenho no dia do parto. Avançando, então, a gente vai falar agora sobre a formulação da ração. Como que você deve formular a sua ração. Como eu disse no início do vídeo, antes de iniciar o vídeo, nós já tínhamos feito realmente um vídeo sobre formulação de ração de gestação. Mas foi uma outra forma de fazer. Então, eu decidi fazer um outro vídeo, fazendo um pouco mais técnico, um pouco mais objetivo e um pouco mais didático para vocês. Então, vamos lá. De quanto de milho eu vou precisar para fazer essa ração? Você vai precisar de 61 kg de milho. Você vai precisar de 10 kg de farelo de soja. Você vai precisar de 26 kg de farelo de trigo, que é muito importante o trigo na ração de gestação. E você vai precisar de 3 kg de núcleo de gestação. Porque aqui no núcleo é que está realmente as vitaminas e os minerais e os aminoácidos que ela precisa. E aí, no total, você vai fazer 100 kg de ração. Isso aqui é a fórmula para 100 kg de ração. E aí, você vai ficar dando para a sua matriz essa ração até mais ou menos os 80, 85 dias de gestação. E aí, quando você vai para a fase da ração pré-lactação, que é um assunto para um outro vídeo. Então, fica ligado aí no nosso canal. Já vá se inscrevendo, deixe seu like, que é para você não perder nenhum conteúdo nosso. Ativa o sininho de notificação para que o YouTube te avise aí, quando nós lançarmos um novo conteúdo. Tá bom? Ingredientes substitutos. Posso usar um outro ingrediente substituto, um ingrediente alternativo? Pode. Então, dependendo da sua localidade, você pode fazer uso de ingredientes substitutos em suas rações. Por exemplo, o sorgo, o farelo de arroz, quirera de arroz, milheto, resíduo de bolacha, farinha de carne, farelo de babassu, farelo de cacau, farelo de algaroba, resíduo de indústrias alimentícias e etc. Então, esses são alguns ingredientes alternativos que você pode utilizar na sua ração. Que vai deixar ela com o mesmo valor nutricional. E, quem sabe, deixar a sua ração aí mais barata, ok? Porque é essencial que você faça a sua ração em casa. Ou seja, em casa, na sua granja, na sua propriedade. Porque você fazendo, você indo atrás dos ingredientes e fazendo a sua própria ração, você vai garantir mais nutrição para as suas matrizes. Você vai garantir que a sua ração seja mais proveitosa para que ela tenha essas qualidades que ela precisa. Porque essa ração que já vem pronta, ela já vem industrializada. Então, ela já vem formulada da fábrica. Então, se você tiver como fazer a ração na sua propriedade e atrás dos ingredientes para fazer a sua ração na sua propriedade, é muito melhor você fazer assim, tá bom? Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like legal aí para ajudar a gente a crescer aqui na plataforma. Se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele comentário bacana. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.